Uma possibilidade que a partir do dia 1º, dia de abril, na quarta-feira, vamos flexibilizar um pouco mais a questão do comércio, com muita responsabilidade. Lembrando que temos que tomar todos os cuidados, mas vamos fazer essa tentativa. Hoje a construção foi bem bacana, conversamos bastante, mas continuamos com aquele foco de não aglomerar, com o foco de avançar. Nós temos que ter todo o apoio também da nossa população. A prefeitura também hoje avançou na desinfecção. Nós começamos com o nosso caminhão pipa, fazendo a desinfecção em vários pontos. Que é o hipoclorito, com a água, passando em frente o lugar de maior fluxo de pessoas. Em frente aos supermercados, em frente aos hospitais, onde foi a feira hoje, na Avenida Guaporé. Desinfectando para que possamos estar combatendo esse vírus.